Fala sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Se você já me conhece, deixa aquele like se você ainda não me conhece. Prazer, sou a Paula Letícia Top e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo hoje, gente, é um vídeo assim bem realzão, tá? Mas vocês me pedem muito pra mostrar os detalhes da reforma e tal. Só! Pera aí. Então, gente, desculpa, mas é que o ano que tava chorando eu fui ver porque que ele tava chorando, né? Mas era só porque ele não tinha me visto, achou que eu tinha sumido, evaporado, não sei ainda. Mas quando ele, de repente, quando ele não me vê, ele chora. E aí, como eu tava falando antes, vocês sempre me perguntam sobre a reforma, o que que aconteceu, que fim levou. E eu tô sempre falando pra vocês lá no Instagram, pra Paula Letícia Top, que eu não consegui terminar a reforma. Eu tive muitos problemas. Eu achei que ia ser fácil, que eu ia gastar um valor X. Só que depois teve muito, muito problema. E aí, eu desisti de várias ideias. Desisti do projeto também. Porque, gente, tava dando muito problema na casa. E um dos problemas era infiltração, problema com planta, porque as plantas tinham sumido. Enfim, aí eu resolvi abrir mão, né? De mexer tanto e fazer um outro projeto. Inspirado e baseado naquele que as meninas fizeram, porque eu me apaixonei por ele. E aí, hoje é o tour, né? Aqui pelo Closet de Reunção. Bem real, né? Não tá acabado. Tá meio termo, mas já tá sendo utilizado. E futuramente a gente pretende fazer reforma. Mas eu quis mostrar pra vocês a minha realidade. Porque tudo na vida é assim, tá? Nada na vida é... Opa! Magic! E eu quero deixar isso registrado aqui, né? Eu quero deixar registrado esse antes, as dificuldades. Pra que depois, quando a gente consiga fazer tudinho do jeitinho que tá aqui na caixola. A gente possa, né? Ver a história e incentivar você aí de casa a botar a mão na massa e realizar seus sonhos. Esse é o objetivo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Estou me expondo, super me expondo. Então, deixa o teu like aí e se inscreve nesse canal. Vem, vamos ver aí como é que tá aqui. Então, aqui é a porta do meu Closet. E, ó... Quando você entra, a primeira coisa que tem é a penteadeira. Que vai ser bem grandona, tão vendo? Bem grandona mesmo. Não sei se eu vou diminui-la. Tão pensando em deixar assim e aproveitar isso aqui. Queremos reformar essa parte, mas não vou dar spoiler. Ó, eu coloquei esse móvel aqui, mas eu quero lixar ele, porque ele é parecido com essa tonalidade aqui. E a gente vai precisar também, depois de fazer um acabamento nessa parede, que ainda tá no tijolo, né? Porém, eu ainda não sei o que eu vou fazer aqui, porque eu queria que fosse tudo branquinho, sabe? Nessa parte aqui. Ali, a gente já decidiu o que vai fazer, mas vou deixar pro vídeo de reforma, tá bom? Que a gente conseguiu, terminamos com a infiltração que tava tendo aqui, graças a Deus. Então, a gente já vai poder fazer reforminha aqui nesse cantinho. E aqui, gente, não tem muito o que ser feito. Por quê? Eu preciso comprar um gaveteiro, e essa criança mexe nisso o tempo inteiro, gente, meu Deus do céu. Tá a pé da vida, porque eu não deixei ele mexer. Mas, como eu tava dizendo antes, não tem muito o que fazer nessa parte aqui, porque eu ainda preciso terminar. Preciso pôr um gaveteiro, umas prateleiras, fazer o meu espelho bonitinho, que eu quero, espelho camarim, né? A gente já ensinei a fazer aqui no canal, mas eu vou ensinar novamente, porque esse vai ser um modelo um pouco diferente. E essa televisão vai continuar aí, porque eu tenho que levar pro concerto, que na verdade não é uma televisão, é um monitor. Então, já viram, né? Esta é a situação que eu estou, mas, graças a Deus, já temos um closet. Gente, o closet é bem pequenininho, cara, é bem pequenininho, mas, assim, super útil, super utilizado, tá? Dá pra fazer muita coisa aqui dentro, nesse espaço pequeno, eu tô com muitas ideias, porque ele é estreito, na verdade, mas acaba sendo grande, né, compridinho, ó. Olha aqui, tá vendo? Ele é compridinho, mas é estreitinho, ó. Tá? Mas vai dar pra utilizar, e eu tô muito feliz com esse espaço, mais feliz ainda, porque a infiltração acabou, e aí a gente vai colocar, né, o papel de parede, bonitinho, vamos colocar também algumas coisas aí que eu vou falar mais pra frente. E aqui vai ser a parte que vai dar mais trabalho, então vai ser a última parte. Primeiro eu vou fazer aquela parte lá, depois eu vou vir pra essa parte daqui, da penteadeira, né? Depois vamos pra essa parte da porta, e por último, vamos fazer essa parte. Essa parte vai ser a última parte em que eu vou mexer, porque eu não vou fazer sujeira, tá, gente? Antes vocês pensam assim, eu não vou, qual o nome? Rebocar, tá? Eu vou fazer uma coisa direta aqui que vai ser melhor e que vai fazer menos sujeira, que é isso que eu tô procurando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do meu tour bem realzão pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, um super beijo. Fui, mas eu volto, hein? E aí E aí E aí E aí E aí